Na EOMC na voz, diretamente de São Luís do Maranhão Primeiro medley, tomo chegando hein Daquele jeitão, escuta só, vou mandar mais ou menos assim ó Final de semana, tudo normal, o baile tá rolando Lá na quebrada tá tudo suave, com som estralando Mas quer atividade dobrada, que não tá mamão Mudão é sinistro, mas fica tranquilo Que o salve foi dado as novinhas passando pra lá e pra cá Tem cinco piranha pra cada soldado Eu já tô naquele pique, ela chegou na má intenção Perguntou do meu nome, e as horas eu já fiz minha contenção Meu nome, tu já conhece, já já amanhece, olha só Que novinha maluca, quando vi o brilho do bobo Ela começou a jogar bunda Outra que tá mais ou menos assim ó Convoca os bandidos aliado, que mais tarde tem baile Eu tô pesado, a nossa tropa é só o diferenciado Coloca aquele que te bolado, e acende o do verde ametor lado E vamos partir pro baile é marolado Mas antes, aquele pião na quebrada, o motor cabuloso Sem placa chamando no grau, e as piranha joga rabar É o bonde dos moleque diferenciado que por onde passa Chama a atenção das mais gatas, e deixa elas atiçadas Tem outra que tá mais ou menos assim ó Tu lembra daquela mina lá do tempo da escola Aquela do bumbum grande que nunca me dava bola Eu fiz de tudo só pra ver se eu ganhava uma atenção Mas sempre me esculachou E só me falava não Mas tá tranquilo, tá suave Que o mundo dá suas voltas Hoje em dia ela quer Só porque tô na melhora Hoje em dia ela quer Só porque tô na melhora Mas eu tenho um plano e vou fazer Bem assim eu vou pegar Vou cumprir E depois eu vou sumir Eu vou pegar e vou cumprir E depois eu vou sumir Aí, tamo chegando hein